Cidade na TV. Oferecimento Shopping Total. Você de carro novo. Próximo sorteio, 18 de fevereiro. Começa agora na CNT. Programa Cidade na TV com Fábio Camargo. Muito, muito bom dia Curitiba. Bom dia às nossas amigas. Bom dia aos nossos amigos da região metropolitana. Bom dia ao litoral. Bom dia ao estado do Paraná. Estamos iniciando mais um programa Cidade na TV. Programa de hoje, Resumo Litoral. Programa Cidade na TV presente em nossas praias. Dando vez e voz aos moradores e aos veranistas. Descaso Total. Moradores reclamam que a Avenida Londrina, no Bom Retiro em Matinhos, é só mato e grama. Série Ferre Bote. Má conservação e péssimo atendimento geram revolta. Homens e mulheres reclamam aqui no programa Cidade na TV. Comunidade em Foco. Moradores da Alameda Turmalina, no Balneário Canoas, em Pontal do Paraná, reclamam da falta de estrutura. Mais espaço cultural. Bibliopraia é a novidade da Operação Verão em nosso litoral. Na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, crianças e adultos aprovaram esta ideia. Tudo isso e muito mais no programa Cidade na TV, todas as manhãs, feito com muito carinho para você. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fábio Camargo. E bom dia a você que está nos assistindo. Se você quer participar do nosso programa, mandar a sua sugestão, a sua reclamação é bem fácil. Você pode ligar no nosso telefone interativo, que é o 3315 0414, ou através do nosso site, que é o www.cidadenatv.com.br. É com você, Fábio Camargo. Valeu, valeu. A sua participação é fundamental. Através da sua participação, nós vamos trazer as principais matérias aqui ao programa Cidade na TV. Vamos lá, então. Antes, vamos dar um bom dia ao Diniz. Dar um bom dia ao Diniz lá na redação. Vamos lá. Fala, Diniz. Bom dia. Bom dia, Fábio Camargo. Deixa eu quebrar o protocolo aqui, rapaz. Olha só, estamos recebendo do Litoral Paranaense. Muitas pessoas parabenizando a você pelo livro lançado e parabenizando também o doutor Cleiton Camargo, que assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Deixa eu contar rapidinho aqui, Fábio Camargo. Se você não sabe ainda, o doutor Cleiton foi juiz do Tribunal de Alçadas. Foi promotor, foi juiz. E ele unificou o Tribunal de Alçadas com o Tribunal de Justiça. E isso representou uma economia enorme ao Estado e mais agilidade para a nossa justiça. Anote aí, Fábio Camargo. É com você. Valeu, valeu. Tem que rir, né? Na realidade, sei disso e sei muito mais. Eu tenho muito orgulho. Afinal de contas, meu pai começou como promotor, chegou a procurador, participou do Conselho do Ministério Público, foi indicado como juiz do Tribunal de Alçada, presidiu o Tribunal de Alçada, aliás, o único da história do Paraná que foi reeleito presidente do Tribunal de Alçada, colaborou, ajudou, foi um dos grandes responsáveis pela unificação dos tribunais de Alçada, conseguiu uma nova estrutura. E hoje nós estamos felizes porque ele realmente está à frente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desde a última sexta-feira. Então a gente fica muito feliz, obviamente, dando esta notícia aos paranaenses. Quero agradecer a todos os meus amigos do litoral paranaense que vieram aqui à posse do meu querido pai. Agradecer a todos. Mandar um abraço muito especial ao pastor Elias, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu carinho, mandar um abraço para o meu amigo Júnior Castro, mandar um abraço para a minha prefeita querida Ivani, ela que é prefeita de Guaratuba, mandar um abraço para o Nabilzão aí em Paranaguá, enfim, mandar um abraço para o nosso vereador aí de Matins, afinal de contas, o Diniz fica nervoso, né? Se não falar no Ari aqui, tá bom? Um abraço a todos os meus amigos, minhas amigas e tantos outros que vieram do litoral paranaense prestigiar a posse do meu pai como novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Vamos lá, gente, resumo litoral. O programa Cidade na TV presente em nossas praias, dando vez e voz aos moradores e aos veranistas. Vamos acompanhar, então, no ar, para você. O programa Cidade na TV, a presença constante no litoral do Paraná. Fábio Camargo, vamos rever os principais destaques do programa Cidade na TV da semana passada. Em Paranaguá, a troca de comando na Capitania dos Portos. Autoridades municipais, estaduais, civis e militares compareceram ao evento. Participaram também o empresário, doutor Flávio Martinez, e o pai dele, doutor Oscar Martinez. Após dois anos, saiu o capitão de Mar e Guerra, José Henrique Rabelo. Em qual nós vamos à presença do Estado com a parceria da Justiça Federal com o Instituto ISEP de Guaratuba. O novo comandante, capitão de Mar e Guerra, Francisco Dantas, assumiu com muita expectativa e determinação. Estou bem convicto de que a capitania, ela foi bastante reformada nos seus processos, nas suas estruturas, nas suas instalações. Isso facilitará muito o trabalho, muito bem desempenhado pelo meu antecessor. Série Ferribolt. Motoristas reclamam do valor da tarifa. Todo jeito aqui é caro. O meu brasileiro costumou pagar coisa cara e ficar na fila. A tabela de preços assusta muito mais pelo valor do que pela confusão de números. Tentamos em meio à fila decifrar. Encontramos preços de R$ 4,80 até R$ 33,60. Exagerado? Então coloque o tempo de travessia. Está caro, só que eles deveriam, na verdade, deveriam fazer uma ponte, né, em vez de deixar o Ferribolt. Mas o Ferribolt está muito caro. E também é demorado. Tem vezes que eu já fiquei esperando quatro horas aqui. Uns lucram, outros ficam do prejuízo. Isso aí é o bicho para se passar aqui. Isso leva três, quatro, até cinco horas para passar aqui. A vez e a voz do povo. Moradores da Rua dos Flamingos, no Zá de Esperança, em Paranaguá, pedem asfalto. Simples, não suporta nem carro pequeno, mesmo, não imagine o ônibus que estava passando aqui, ó. Eles tiveram que desigir a rota do ônibus. Fábio Camargo, contamos com você. Ó, Fábio Camargo, tudo de mão pra você. Apareça na Ilha das Gamelas, ó. Verão total. Nossa equipe acompanhou um dia sem sol na praia. Mesmo assim, vale a pena curtir nosso litoral. Programa Cidade na TV e o resumo do litoral paranaense. Tá aí, gente. Esse é um breve resumo. Nós ainda vamos falar muito do litoral paranaense. Lembrando que ainda hoje vamos continuar com a nossa série do Ferre e Bote. Muita reclamação, um valor razoavelmente alto e, acima de tudo, a falta de segurança. Daqui a pouquinho, eu volto já, é lá e cá. Eu volto já, pode rodar. A Uniandrade oferece mais de 40 cursos pra você. Seja um grande vencedor. A Uniandrade é uma história de várias décadas, né? E uma história de muita evolução das pessoas que aqui estiveram. Agende hoje mesmo o seu vestibular. Orgulho de ser Uniandrade. Ela tem sempre uma boa dica de beleza e outra de culinária. Tem sugestões práticas para decoração e o requinte para seu jantar. Apresenta as novidades do vestuário e está em sintonia com as últimas tendências. E ainda traz pra você o mundo dos grandes eventos. Linda! Sua tradicional atração nas manhãs de domingo, sempre às onze e meia. Aqui na CNT. EletroShow Super Mufato. É a oportunidade que você queria. Eletroeletrônicos pelo menor preço em 20 vezes sem juros no cartão Super Mufato. Ou em 12 vezes sem juros no cheque. Tablet Space BR 8 GB. Tela de 9 polegadas, 20 de R$ 24,90. Lavadora de roupa Consul 10 kg, 20 de R$ 49,90. Televisor Panasonic 42 LED 3D Full HD. Grátis o pote de parede, 20 de R$ 94,90. É moderno e tá barato. EletroShow Super Mufato. Oi, gente, chegamos. Desculpem o atraso. Uma chacina com requintes de extrema crueldade. Eles também foram violentados. Colocando todo o departamento em alerta enquanto o criminoso segue em sua fúria. Se ele for um sádico, ele gostou e vai querer mais. Vamos prendê-lo com muita calma. Ele pode estar armado. Ele olha pra elas, rapaz. As motilas são suas. Olha aí, rapaz. Dominância. Episódio de Lei e Ordem. Hoje, 9h50 da noite. A melhor loja de carros de Curitiba, Ducar Veículos. São mais de 200 carros em estoque. A maioria você pode fazer sem nada de entrada. E pra você que tá cansado de andar de loja em loja e não aprova o seu cadastro, venha pra Ducar Veículos, porque aqui se você tiver um bom histórico de compra no mercado, independente de ser registrado ou não, aposentado, pensionista, autônomo, enfim, você pode ligar agora e fazer o cadastro por telefone. Eu disse 3014-6768. Atenção, o programa Cidade na TV, direto da Praça Tiradentes, volta neste ano de 2013, ainda mais forte, aguarde a data. Fábio Camargo, a corrente de amigos, a solidariedade, pessoas de Curitiba, região metropolitana e litoral do estado. Espaço da Esperança, direto da Praça Tiradentes, aguarde a data. Fábio Camargo e toda a equipe, esperando por você. E atenção, deu a louca no Beduínos. Esferras, 49 centavos. E atenção, venha logo, não venha de cabelo. Corrindinho pra cá, aproveite essas delícias. Cozinha árabe, o que há de melhor. Beduínos. Valeu, valeu, gente. Vamos lá, então. Descaso total. Moradores reclamam que a Avenida Londrina, no Bom Retiro e Matinhos, é só mato e grama. Vamos acompanhar, então, no ar, pra você. Esse matagal, capim e banhado, é uma avenida. Isso mesmo, Fábio Camargo. É a Avenida Londrina, no Bom Retiro e Matinhos, que só tem nome, porque na prática não existe. E aqui os moradores pedem que seja resolvida essa situação. A situação é precária, porque aqui quando chove não tem como a gente passar, é em estudo de água, essas ruas. Essa aqui é pra ser uma avenida, mas só tá no nome, né? A gente se sente envergonhado até. Olha, eu moro aqui já faz oito anos, e oito anos é desse jeito, às vezes pra pior. A gente se sente muito envergonhado de falar que mora aqui em Matinhos. Por isso, porque a gente se sente muito abandono, é um descaso com a gente total. IPTU tá tudo certinho, tudo em dia, a gente paga alto no IPTU, sabe? E não tem dívida atraso nenhum, mas a gente sente esse descaso aí. A total abandono mesmo. O meu filho, ele tem, ele participa da igreja ali, que ele tem que sair daqui pra ir de carro, porque não tem condições dele sair, que ele é deficiente, tem cadeira de roda. Pra que não dá pra ele ir, ele tem que dar volta no quarteirão, pra ele ir na igreja, na rua de lá. Às vezes meus amigos vêm aqui e falam, nossa, mas aqui que você mora, né? Mas Caiobá não é melhor? Caiobá, eles acham que Caiobá é uma cidade, Caiobá não é uma cidade, porque a cidade é Matinhos. O senhor acha que deveria ser feito aqui? Ah, eu acho que por ser uma avenida, tinha que ser uma avenida mesmo, de verdade, né? Que é o que a gente espera, rede de esgoto, todas essas coisas que precisa ter e não tem. Sente uma falta, assim, de respeito com a gente, né? Com o ser humano, porque a gente paga tantos impostos, a gente é cobrado por tantas taxas, tantas coisas e a gente não tem retorno de nada. Ah, é triste, né? A gente ter que morar num lugar assim que a gente não tem, um abandono, né? Ô, Fábio Camargo, ajuda a nós a fazer uma avenida decente que a gente tá precisando. Como a gente acredita muito nele, ele pode estar confiando com a gente sempre, contar com a gente sempre. Fábio Camargo, contamos com você. Fábio Camargo, contamos com você. Programa Cidade na TV, em defesa do litoral paranaense. E nós voltamos com você, Fábio Camargo. Tá aí, gente, sempre lutando, trabalhando e defendendo o litoral paranaense. É lógico, ali é uma avenida, tem que ser transformada em avenida. Agora, muito mais do que isso, cadê o saneamento? Cadê o respeito à população? Fica aí a pergunta ao prefeito reeleito de Matinhos. Fica a pergunta. Quando é que as coisas vão começar a funcionar em Matinhos? A população acabou lhe dando mais uma oportunidade. E nós esperamos que essa administração aproveite a oportunidade. Nós pedimos ao prefeito Dalmoura que realmente atenda a população. Porque se eleger usando a máquina é uma coisa. Agora, se reeleger usando realmente a vontade, a humbridade e o desejo de fazer é outra coisa. Então, que faça com que as coisas aconteçam. É lamentável quando a gente vai ao litoral e a gente encontra situações como essa. A gente fica muito triste porque são pessoas moradoras que merecem todo o respeito. pagam seus impostos e têm direito de ter, obviamente, a sua dignidade, o seu saneamento básico, o seu direito de ir e vir no caso da avenida. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial. Bom dia a todos, a família é o que temos de mais importante. E pensando nisso, a Vaticano desenvolveu um plano de assistência na área funeral para cuidar naquele momento tão delicado, que é a perda do ente querido. Um momento tão difícil que todos nós sabemos que a família às vezes se passa por várias dificuldades, tanto a parte burocrática, a parte financeira. Às vezes até emprestando dinheiro de amigos, parentes. E é um momento tão difícil que podendo contar com uma empresa séria como a Vaticano, tudo será diferente. E é isso que a Vaticano proporciona para a sua família. Há mais de 80 anos ajudando as famílias com todo o momento. Ajudando com a Capela Vaticano. Você está vendo imagens da Capela Vaticano, um local diferenciado, próprio, para um momento tão difícil. Além do plano de assistência funeral, a Vaticano oferece ainda um plano com cemitério e também o preventivo de cremação. Com parcelamento próprio em até 36 meses. O que estamos falando é em prevenção. Prevenção para o futuro, um momento tão delicado. Telefone para contato. Está na tela. 3223-4141. 3223-4141. Não deixe para amanhã. Ligue agora. As 30 primeiras pessoas que ligarem têm um brinde surpresa e um desconto especial. 3223-4141. Quando eles entram em cena, você é o personagem central. Porque Adriana de Castro e Leão Lobo dão um show de informação e variedades com aquele tempero na medida certa. Matérias especiais, entrevistas, a vida de quem está na telinha, novidades da cultura e muito, muito mais. Notícias e mais. De segunda a sexta, uma da tarde, aqui na CNT. Óculos de grau a partir de 40 reais. Óculos solares a partir de 90 reais. Aparelhos auditivos a partir de 1.400 reais. 30, 44, 4001. Versom. Alamida Doutor Munici 471. Venha conhecer a TeleSom. Aparelhos auditivos e ótica. Aparelhos digitais a partir de 1.500 reais. Óculos de grau a partir de 40 reais. Óculos de sol a partir de 90 reais. 3, 3, 2, 2, 9, 7, 9, 7. De segunda a sexta, ele deixa você bem informado. As últimas ocorrências da manhã você confere aqui comigo. As ações do setor policial e um panorama de tudo o que acontece em Curitiba e região metropolitana. Nós estamos ligados em busca da notícia para que você não fique no ar. Roberto Ascioli, 190, segunda edição. De segunda a sexta, 11h30 da manhã, aqui na CNT. Valdo X Picanha Prime. Um novo conceito da gastronomia curitibana. Os melhores sanduíches. Os melhores sabores. Valdo X Picanha Prime. Ambiente climatizado. Alamida Cabral 533. Telefone 31-515-99. Valdo X Picanha Prime. Toda sexta-feira é dia de programa Cidade na TV mostrando o litoral paranaense. Aí seu Fábio, calma aí pro sol. Mas o programa Cidade na TV também mostra as belezas e riquezas naturais do nosso litoral. Programa Cidade na TV. Em defesa do litoral paranaense. Atenção você que mora ou vai ao litoral paranaense. Agora temos o Mercado No Max. O melhor em frutas, verduras e legumes. E o açougue tem as melhores carnes. Mercado No Max. Caiobá e Matinhos. Sempre de braços abertos pra te receber. O melhor preço. A melhor qualidade. Excelente atendimento. Mercado No Max. Em Matinhos. Aguardando. Esperando por você. De braços abertos. Valeu, valeu. Gente, olha a situação, hein? Série Ferre Bote. Má conservação e péssimo atendimento geram revoltas. Homens e mulheres reclamam aqui no programa Cidade na TV. Vamos acompanhar então no ar. Pra você. Encontramos alguns pontos que chamam a atenção. O que poderia ser conservado desperta a suspeita, gera desconfiança. Também traz a pergunta, onde anda a manutenção? Dá pra ver plenamente que o pontilhão lá está bem desgastado com o tempo. Algumas partes apodrecendo. E não existe um reparo por parte da empresa que opera o Ferre Bote aqui no litoral paranaense. Perigo que não passa no anonimato para quem paga pra usar o Ferre Bote. Não, mas isso aí é ridículo. Olha só. A taxa que eles cobram da gente por passagem de carro, observa bem. Sim, e se quebrar a perna? À noite, por exemplo. À tarde. Chega aí, coloca a perna ali e daí? E aí, como que fica? E tem que pagar, né? Sim, lógico. E é caro, não é barato. Atravessada um carro hoje, tá quanto a taxa? Não é verdade? A segurança não tem? Não. Mínima. Isso aqui é uma máquina de fabricar dinheiro? Sim, lógico. Isso aqui é uma mina. Uma mina de dinheiro. Eis um conjunto de problemas. Filas longas. Tem que pagar, né? Pagar pra ficar na fila. Tarifa questionável. Todo jeito aqui é caro. O meu brasileiro costumou pagar coisa cara e ficar na fila. E má conservação do ferribolt. Mas o atendimento também gera desconforto. Eu fui encostar ali, o cara falou, tem que colocar mais pra frente. Falei, é, enquanto vocês ficam conversando lá, podia estar orientando nós aqui, né? Ou seja, o senhor paga e mesmo assim não tratam com educação. Não, coloca ali, coloca ali. Eu coloquei. Quando eu fui descer, ele falou assim, não, tem que colocar mais pra frente, tem que caber três carros. Falei, mas eu não trabalho aqui. Você estava lá, podia estar vindo orientar eu aqui. Ficam lá conversando em três, quatro lá, ué. Cuidado as coisas que estão fazendo. O desabafo prossegue. A gente paga, né? E você está esperando ter um bom serviço. E na realidade não é isso que está acontecendo. A gente já está acostumado, já veio várias vezes. Agora se coloca no lugar de uma pessoa que está vindo pela primeira vez. E não recebe nenhuma orientação e o cara chega ali, ó. Coloca lá, arruma lá. Enquanto ele estava lá conversando, ele devia estar fazendo essa orientação, né? Então, sabe explicar melhor, pensando que tem muitas pessoas que são bem no interior e que é a primeira vez que está passando por aqui, né? Programa Cidade na TV, em defesa do litoral paranaense. Tá aí, gente, é vergonhoso, realmente é vergonhoso. Olha, parte do serviço já está sendo feito, porque a nossa equipe foi lá, quando a nossa equipe chega, a coisa muda, aquela coisa de louco. Semana que vem eu vou mostrar parte do serviço que está sendo feito em função do nosso trabalho. Agora não é isso não, já solicitei contrato, nós realmente vamos a fundo, ver o que é que está acontecendo. Muito dinheiro entrando e pouco serviço sendo apresentado. A voz do povo, ela realmente é a responsável aqui pelo programa Cidade na TV. Nós realmente somos os legítimos representantes das pessoas que querem falar e que não tem vez e não tem voz, porque o programa Cidade na TV é independente. Nós devemos satisfação à emissora, nós devemos satisfação aos nossos telespectadores, mas nós não devemos satisfação a essas grandes empresas que acabam explorando o cidadão com contratos mal explicados. E nós vamos trazer isso aqui. Primeiro, vamos lutar e trabalhar como já estamos fazendo, já está dando resultado, para que a manutenção seja feita, para que ninguém se machuque. Depois, nós vamos avançar na série do Ferrebote, para ver quem é que está ganhando em cima do cidadão paranaense. Vamos lá, gente! Comunidade em Foco, moradores da Alameda Turmalina, no Balneário Canoas, em Pontal do Paraná, reclamam da falta de estrutura. Vamos acompanhar no ar, para você. Alameda Turmalina, Canoas, Pontal do Paraná. Quando chove, a situação aqui fica ainda pior. A água é empossada, causa transtorno aos moradores, que têm toda dificuldade para ser de casa. Esse mato, segundo informações, vem todo tipo de inseto, ratos e até mesmo cobras. Principalmente com bichos, né? E estamos com medo até de ataques de cobra. Já o nosso vizinho já andou matando filhote de cobra aqui na rua, né? Então a gente está com muito medo, então a gente está pedindo uma ajuda, né? É cobra, eu tenho uma cobra esse dia dentro da minha mercearia. Na minha mercearia. Então é para você ter uma visão de como é que é isso. Eu acho que é uma humilhação para nós moradores aqui. Todos aqui pedem uma atenção do novo prefeito de Pontal do Paraná. E é no programa Cidade na TV que vem o desabafo, que vem o pedido da comunidade. Nós temos criança, né? Estamos com problema de muita água separada, né? A gente não sabe mais o que fazer e estamos precisando de uma ajuda. É horrível. Eu tive que fazer uma passarela na minha casa para mim poder passar. Porque antigamente, quando eu vinha morar ali, a água dava no tornozelo. Fábio Camargo, estamos precisando que arrume essa rua, que pare de jogar entulho. Você tenta fazer uma valetinha para escoar água, daqui a pouco vem a chuva e imunda tudo de novo. Quando está calor, é pó que ninguém aguenta, bicho que ninguém aguenta. Estamos largados, tudo sem enroçar, né? A gente pede ajuda para ver se dá uma força para nós, porque quem está sofrendo aqui somos nós, né? A gente está pagando imposto, não tem assim nada de expectativa para melhoria. Sempre essa rua alagada, só todo mundo se queixando, turista que vem aqui. Vem perfeito, entra perfeito, troca perfeito, continua no mesmo. Fábio Camargo, dá uma força para a gente. É, Fábio Camargo, eu te conheço de Curitiba, sempre te acompanhei lá. A gente sempre está em contato com você, sempre vejo alguma coisa de você. É o que a gente está precisando, uma força tua. Fábio Camargo, conto com você. Programa Cidade na TV, em defesa do litoral paranaense. Rapidinho, antes de eu comentar a matéria e-mail. O Luiz Carlos, que mora em Matinhos, reclama da falta de médicos nos postos de saúde do município. Ele conta que os moradores precisam viajar para Paranaguá ou até mesmo para Curitiba para consultar com um especialista e fazer exames, o que deixa a população revoltada. Esse foi o Luiz Carlos de Matinhos. É com você, Fábio Camargo. Tá, e um abraço para o Luiz Carlos de Matinhos, para todos os nossos amigos de Matinhos. A questão de Pontal. Meu primo foi o vereador mais bem votado em Pontal, agora a cobrança é em cima dele. Nós também vamos falar com o atual prefeito, afinal de contas eu estive em Pontal, subi no palanque e colaborei para ele se eleger. Para acabar com a reeleição do antigo Q, em função da péssima administração, nós vemos problemas como esse. O litoral paranaense passa a ser também de responsabilidade do nosso programa. Nós estamos fazendo o programa Cidade na TV no litoral durante o ano todo, não só em período de verão, em período de férias. Por quê? Porque é sério, minha gente, o litoral do Paraná é um dos litorais mais bonitos do Brasil. O que precisa é de uma boa administração. Pontal do Paraná tem tudo para receber o novo porto, mas nós precisamos confiar na administração. Nós precisamos entender que prioridade é o cidadão. Gente, o programa Cidade na TV estourou o horário. Vocês vão ficar com o 190, o programa de credibilidade no setor policial. Cidade na TV toda sexta-feira, lutrando e trabalhando pelo litoral paranaense. O programa Cidade na TV acaba agora, quem me conhece sabe. Meu trabalho continua. Tchau, obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto